E a Advocacia-Geral da União se manifestou contra a ação que questiona a aprovação do Fundo Eleitoral. Acompanhe com Fernando Martins. O parecer foi enviado nesta quarta-feira e está nas mãos do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele é o relator da matéria. O Partido Novo ingressou com a ação. Na justificativa, a legenda argumenta que quando o projeto saiu do Executivo, a previsão era de 2,1 bilhões de reais. Mas o Congresso fez um cálculo que elevou o valor para 5,7 bilhões. Bolsonaro vetou o fundão, mas o Congresso derrubou o veto. Ainda no fim de 2021, o valor foi fixado em 4,9 bilhões de reais. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou que se vetar, o valor aumenta no Congresso. Mas isso faz parte da democracia. Olha só, se eu vetar o fundão, ele aumenta de valor. Então está sendo discutido essa questão para ninguém querer me massacrar nessa questão do fundão. Lá atrás eu vetei o fundão, o Congresso derrubou o veto. E isso aí faz parte aqui do jogo democrático. A AGU defende a atuação do Congresso e pede que a ação do Partido Novo seja julgada improcedente. Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, questionou esta ação da AGU junto ao STF. Para ele causa certa estranheza, porque o próprio governo, quando vetou, disse que havia inconstitucionalidade em relação aos valores. A pergunta que ficou para o presidente do Partido Novo sem resposta é, seria tudo isso uma encenação do governo? André Mendoza, por sua vez, indicou que não tomará nenhuma decisão sozinho. Levará o caso para julgamento em plenário em fevereiro, quando termina o recesso da Suprema Corte. Chega o momento de mais opinião. Agora, Diogo Schelp, como disse o presidente Jair Bolsonaro, você entende que possa haver a elevação do fundo eleitoral, caso ele vete essa questão, esse ponto? Pois é, essa é uma questão discutível, porque o presidente Jair Bolsonaro já tinha demonstrado anteriormente que não era favorável ao aumento do valor do fundo eleitoral. Lembrando que o valor que se prevê para este ano é maior do que o aumento natural de correção inflacionária de valores que foram destinados ao fundo eleitoral em anos anteriores. Então, de fato, os parlamentares reservaram para si, considerando que muitos deles vão ser candidatos em 2022, um valor maior para usar em campanha, para gastar em campanha. O novo tem essa característica, tem entre a sua, na sua programação, na sua agenda, ser contra o financiamento público de campanha e, por isso, ser autor dessa ação. Mas fica o questionamento se com essa manifestação aí da AGU, se realmente o governo fez o suficiente, está fazendo o suficiente para garantir que o valor não seja exagerado, o valor destinado ao fundo eleitoral. É importante lembrar que a AGU defende o governo, mas também é a AGU que defende o Congresso. Tanto o Senado quanto a Câmara são defendidas em juízo pela AGU. Então, quando vem uma notícia dizendo que a AGU foi contra, parece que é a AGU do governo. Mas quem está defendendo a medida, quem está advogando nesse caso, embora a AGU, é a AGU da Câmara e do Senado, ou seja, a AGU do Congresso. E eles estão defendendo, a posição que está sendo defendida, justamente, é a posição dos parlamentares, a quem, por direito, cabe orientar o trabalho da AGU do Legislativo. A ação do novo, como disse bem o Diogo aqui, ela é coerente com a posição do partido que é contra a utilização do fundo eleitoral ou de quaisquer fundos públicos para a campanha. Essa é uma posição institucional do partido novo. Eles entraram com a ação, refletindo a sua posição, e a AGU, como eu já disse, que é o órgão de defesa pública, nesse caso, defesa do Legislativo, está defendendo a situação. Não tem nada de anormal aqui. O que o presidente falou é diferente do que é defendido pela AGU. O presidente é o seguinte, politicamente, estabeleceu-se um valor. Se eu vetar e eles forem derrubar, vão derrubar para mais. Ou seja, ele está fazendo uma política de damage control, quer dizer, segura nesse número aí. Porque cada vez que esse assunto gira, ele gira para cima. Então, vai segurando do jeito que está. Mas, Salles, o presidente também tem outros instrumentos. O presidente tem, por exemplo, a possibilidade de articular dentro do Congresso, justamente, uma não derrubada do veto dele. Lembrando que o presidente tem aí uma aliança com o Centrão e tem um apoio do Congresso. Você acha que ele faz o suficiente para evitar que o valor do fundão seja maior? Olha, por mais que haja uma articulação dos partidos que compõem o Centrão, como você citou, para determinados aspectos de interesse do governo, quando o assunto toca a eles, ou seja, aos próprios parlamentares que compõem esse grupo, eles não vão votar com o governo. Há uma série de posicionamentos em que, pese haja base do governo no Congresso, essa base olha, antes de tudo, os seus próprios interesses. Como citado aqui na matéria, a maior parte, para não dizer a totalidade dos parlamentares que ali estão, esse ano concorrerão à reeleição. E eles não querem diminuir o valor. E aí não será, porque o presidente pediu que eles vão voltar atrás na sua posição. Então o presidente está sendo muito pragmático em dizer, não adianta eu vetar porque eles vão derrubar. E ao derrubar, ainda por cima, corre o risco de aumentar o valor. É isso que ele está dizendo.